Por favor, deixa o joinha, você que está me assistindo, já deixa logo o joinha, me ajuda E o Ismail Abduhrak Mas Chico, por que o frete da Ásia para o Brasil está tão caro? Ismail, tem vários... eu já expliquei, mas não tem problema em explicar de novo Eu já expliquei em outros vídeos, mas eu vou fazer um super resumo aqui Existem vários fatores, não tem um fator, são vários São fatores externos, por exemplo, a rota dos navios que saem da Ásia Passa ali pela costa do Iêmen, onde tem aqueles atentados dos Hutis Então os navios têm que contratar algum tipo de empresa de segurança para evitar os ataques piratas Agora está tendo ataque de drone, embarcação drone com explosivo Então a situação está cada vez pior Isso começou no segundo semestre de 2023 E a situação mais agravada, e se agravou muito mais Porque agora eles estão explodindo alguns navios Então as companhias estão tendo que contratar segurança E isso faz parte da rota que os navios têm que passar para poder fazer as suas entregas na Europa E depois descer para a América do Sul A rota não é Ásia, África e América do Sul A rota é Ásia, Europa e aí vai para a América do Sul E talvez África ou África e depois a América do Sul Primeiro é Europa Então é por isso que a gente está tendo esse problema logístico Isso encareceu Só que aí tem outras questões que aí vem Que são questões estruturais daqui do Brasil Portos sucateados, portos fechados, portos inoperantes Alguns portos E a maioria dos portos estão sobrecarregados E com problemas de sucateado mesmo Para ser bem mais resumido Então não tem infraestrutura para poder receber tanta importação O Brasil tem recebido muita importação Porque nós não temos uma infraestrutura para poder receber Não porque a gente está tendo uma super importação Não é isso, é porque a gente tem menos porto atendendo E esses portos que estão atendendo Eles não estão operando 100% Eles estão com problemas estruturais Então isso gera um custo para esse navio Que ao invés dele seguir a rota dele Descarregar em 2, 3 dias Ele tem que ficar 8 Aqui Então isso aumenta o custo Então os armadores eles acabam E tem navio que nem armador tem E isso aumenta o custo operacional E isso aumenta o valor do frete Então são situações externas e internas do nosso país Que fazem com que o frete fique caro E o frete ele oscila muito E tem também o dólar Como vocês citaram aí Tem o dólar também Tico, amiguinho Você tá nervoso Presto das motos Um perigo grandioso Pessimismo no ar Deixa teu só olhar Mas calma, amiguinho Deixa eu te falar Calma, amiguinho Calma, calma Apenso As peças das notas vão ficar na mesma Preocupado demais Não precisa ficar O preço ainda é o mesmo Você pode confiar A situação tá controlada E o mercado tá ok Não há motivo pra pânico Tá tudo na lei Calma, calma Calma, amiguinho Calma, amiguinho Calma, calma Apenso Os preços das motos vão ficar na mesma O tempo vai mostrar A calma sempre vem se deixei o medo correr A calma sempre vem se deixei o medo correr Amiguinho, confia A vida vai brilhar Com moto ou sem moto O tempo vai mostrar Vamos celebrar Calma, amiguinho Calma, amiguinho Calma Apenso Os preços das notas vão ficar na mesma O tempo vai mostrar Aenhumira Fazenda Diz assim Ao sla fits